o rapaziada mais novo canal pra nós que não foi inscrito canal se inscreva deixa que ele fortalecer tamo junto mas que nós vai falar que hoje que vou falar mano porque a lenda de tubarão é a melhor do brasil entendeu nem é melhor de estado é do brasil dente de tubarão entendeu minha é do brasil e vamos lá e roda a vinheta porque a lenda de tubarão é do brasil mano entendeu mano essa linha aqui é só quem usou já existe uma linha melhor que essa é essa aqui ó esse que é lisa entendeu patrocinado pelo leo dente tubarão salve irmã contato e vai tendo descrição do vídeo tamo junto é nós que mano a melhor linha entendeu esse que é que ela é quatro passada três passadas o quarto lisa vai ver você ver esse aqui rapaziada só passa mano ó você tá louco que só passa linda deu mano ela linha top mano top de linha porque mano é o brasil entendeu mano que não existe uma melhor que essa entendeu não existe o melhor ou existe vai saber né mas não existe não mas que é melhor do brasil entendeu não existe minha pô vai falar a linha de seis passada mano que lindo seis passada o que mostrando seis passada aí é uma pausa de duas passadas três passadas ligado nem tem isso entendeu e é nóis ligado dente tubarão tamo junto mano é nóis aí se comenta em baixo irmã se eles é que eu só tem uma linha dessa aqui ó mil metro entendeu comenta em baixo e que eu sorteio um aí pra nóis e tamo junto e tem essa também mano ó essa aqui rapaziada ó foda essa linha aqui mano ó foda essa aqui já é áspera entendeu esse que ela é que o quarto três passada foda também essa linha mano esse que é duro que é áspera né velho que é foda essa linha mano que é o veneno filho o perigo solta assim na rua o perigo mano o perigo filho entendeu o perigo esse aqui ó só passa ó entendeu mano é a melhor linha do brasil mano entendeu eu recomendo quem quer comprar uma linha boa de qualidade mano covadeiro de tubarão entendeu porque é a melhor linha não existe outra melhor linha não existe tem umas linhas boas entendeu temos linha boa ótima entendeu igualzinho da a prissira a prissira perdidade acho que assim que fala o nome dela mano ainda é boa também entendeu linha de qualidade só um ouro filho entendeu mas nunca experimentei o amigo meu que é o joão antes pipa falou pra mim que é só o veneno a linha dele é uma linha dela acho que é tnt linhas tnt mano foda também essa linha ligado mas acho que eu uso é dentes tubarão então os outra linha a minha linha do meu uso é dentes tubarão entendeu mano então tem outra linha do meu uso só essa linha é foda entendeu minha foda porque ela é melhor do brasil mano de qualidade entendeu ela tem qualidade mano nos nunca velho entendeu assim que você compra aí eu comprei uma lima pelo mercado livre só que veja que era mano você passava que assim ó se passa a ver que dá para ver aqui ó você passava assim ó o dedo a mão assim ó saia tudo na mão mas nem sai isso aqui ó e nem sai na mão entendeu nem sai ó ó não sai rapaziada não sai mano não sai ó ó ó ó cortou mano entendeu você vai ter que ser de qualidade maninha foda mano ó minha foda fio ó entendeu minha top de linha quem eu recomendo mano quem for comprar a linha compra dentes tubarão vou deixar o contato leo aqui na descrição entendeu cara é mó gente boa responde lá de boa lá entendeu se não responder tem um representante que é o pedro e o hugo entendeu se eu não responder chama o outro tamo junto entendeu mano se a linha é do brasil mano ela tem qualidade entendeu feita com bom trabalho entendeu passada ótima entendeu foda 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 quem for comprar a linha eu recomendo a linha dentro de tubarão entendeu então junto mano se inscreva no canal deixa que like aí para fazer ser é nóis nesse vídeo só fico para falar aí mano porque a linha dentro do barão é a melhor do brasil é mesmo que não existe essa melhor né velho entendeu essa linha é foda que deu essa foda foda mas tão juntos tem um canal deixa que like lá compartilha tamo junto e é nóis e falou eu vi mano por rua lima geral do elo tamo junto mano calma é vitorugo lucas pietro e quem quiser salve mano comenta aí embaixo é salvo comenta aí e o nome da sociedade tamo junto e falou inscreva no canal